Tudo isto é fado. Noite, és-me sempre ao teu lado. Não me falas só do amor. Fala-me também do fado, que o fado que é meu castigo só nasceu para me perdoar. O fado é tudo o que eu digo, mas o que eu não sei dizer. Almas vencidas, noites perdidas, sombras bizarras. Namoraria, canta ou refia, choram guitarra. Amor, ciúme, cinza, ciúme, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Amor, ciúme, cinza, ciúme, dor e pecado. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. Tudo isto é fado. Muito obrigada. 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 Nasceu um dia Quando o vento mal polia E o céu mar prolongava Na morada de um voleiro No peito de um marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas, doiro Vê-se, vês, terras de Espanha Areias de Portugal O olhar sanguinho de choro Na boca de um marinheiro No frágil marco-voleiro Morrendo a canção aguarda Diz o pungir dos desejos Do lábio a queimar de beijos Que vejo o ar e mais nada Que vejo o ar e mais nada Mãe Adeus 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 Guarda Guarda bem no teu sentido Que aqui te faço uma jura Que eu te levo a sacristia Que eu te levo a sacristia Vora eis que embora outro dia Quando o vento na embolia E o céu o mar prolongava A perua do outro voleiro Velava outro marinheiro Que estando triste cantava Que estando triste cantava Que lindeza tamanha Meu chão, meu monte, meu vale De folhas, flores, frutas de ouro Vê se vês, terras de Espanha Aranhas de Portugal Olhar o sanguinho do choro O sanguinho do choro O sanguinho do choro